Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível o arbitramento de aluguel em favor de coproprietário afastado do imóvel por medida protetiva. O colegiado considerou não ser cabível o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum por um dos condôminos em favor do coproprietário que foi impedido de continuar no local por medida protetiva decretada pela Justiça devido à suposta prática de violência doméstica. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a imposição de medida protetiva de urgência com o objetivo de cessar a prática de violência doméstica e familiar constitui motivo legítimo para que se restringe ao direito de propriedade sobre o imóvel comum. No caso analisado, um homem teve que sair de sua residência depois que a Justiça, em processo criminal por violência doméstica, supostamente praticada contra a mãe e a irmã, decretou medida protetiva para proibí-lo de se aproximar ou ter contato com as vítimas. Como ele é dono de um terço do imóvel, decidiu ajuizar a ação de extinção de condomínio contra os outros dois proprietários, pedindo também que um deles, que é sua irmã e mora com a mãe no local, pagasse aluguel a ele pelo uso do bem. Ao propor a ação, alegou que a medida protetiva diz respeito ao afastamento físico, mas não afeta seus direitos de propriedade sobre o imóvel. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela determinação da venda do bem em leilão judicial para que o valor fosse repartido entre os três proprietários e negou o pedido de pagamento de aluguel pela irmã, considerando que foi o próprio autor da ação o responsável pela sua proibição de usufruir do imóvel. O ministro Marco Aurélio Belize reconheceu que a jurisprudência do STJ dispõe que a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade por um dos coproprietários enseja o pagamento de indenização, por exemplo, na forma de aluguéis aos que foram privados do regular domínio sobre o bem. Mas o relator ponderou que a imposição desta penalidade à vítima de violência doméstica representaria proteção insuficiente aos direitos constitucionais de igualdade e dignidade da pessoa humana. Assim, foi mantida a decisão das instâncias ordinárias para que o imóvel seja vendido para a divisão do valor entre os coproprietários. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti